Fala pessoal, conforme eu falei, aqui é o prosseguimento do término da colagem, né? Então você tem ali os fillets com epóxi reforçado com fibra de, perdão, com sílica e pó de madeira. Então agora está concluído isso, esperar secar, para daí a gente ter condições de posicionar aí as placas do deck e fazer o fechamento aí do deck e partir para a próxima etapa. Também já encomendei aqui essas vigias, aqui vai uma vigia estanque, vai ter um anel circular aqui com uma tampa estanque e como o deck vai vir fechar tudo isso, eu vou esperar chegar esse componente desse lado e do outro, para daí concluir o fechamento completo do Convés e partir para a superestrutura. Então é isso, espero que vocês gostem, se vocês curtirem o conteúdo compartilhe aí com o pessoal que gosta de náutica, deem um joinha ou então um dislike, se inscrevam, bons ventos e até a próxima!